Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Gente, como eu falei pra vocês, né, eu tava esperando o último pacote da Shein chegar, tá certo? E chegou hoje o restante das cores que tava pra chegar. E deixa eu explicar agora pra vocês. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha comprado um tênis pra Luísa, não foi? Mas, quando eles mandam um e-mail pra gente, eles pedem pra colocar peças reserva. E a doida aqui não colocou, esqueceu de colocar. Então, não chegou o tênis da Luísa, tá bom? Aí, já que veio o tênis da Isabelle, né, pedido um tênis e uma roupa pra Isabelle e o tênis da Luísa. Eu vou deixar essa roupa aqui pra Luísa, entendeu? Mas agora, né, que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, que ela mandou escolher mais peças, eu já coloquei tênis pra Luísa, coloquei peças reserva também, pra não correr mais esse risco, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, o que chegou, ó. Esse pacote aqui, ó. Foi esse pacote aqui, gente, que tinha sido taxado, que eu tinha falado pra vocês, que eu tinha pagado. Ó, tá certo? Aí, eu vou mostrar pra vocês o que foi que veio de dentro, o que foi que veio de dentro. Ah, amores. Pois é, aí eu deixei essa roupa aqui que eu pedi pra Isabelle e pra Luísa, porque eu não quero assim, né, um tem as coisas e os outros não tem, né? Um melhor do que o outro, então eu subo dividir. Não, Isabelle, já que chegou o seu tênis, eu vou dar essa roupa aqui pra Luísa, né? Aí, quando... agora, dessa vez, eu já pedi mais roupa de novo pra eles, aí tem que esperar chegar, tá bom? Roupa pra eles não, pedi o tênis da Luísa, que ela é a única que não veio o tênis dela, tá bom? O importante é que eu sei dividir pra tudinho as coisas, entendeu? Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que veio. Essas coisas aqui, gente, é só assim, é... camonês e banho, né? Que, no caso, se fala assim, não é roupa. A roupa que veio só veio da Luísa. Eu vou começar a mostrar pra vocês. Essa toalha aqui do Gustavo. Gente, eu tô muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, gente. Eu nunca imaginei que ia fechar uma parceria tão top assim com a Shein, né? Que é uma loja internacional que tá no mundo inteiro, né? E eu tô feliz mesmo. E eu quero também agradecer a vocês, meus amores, que tão usando o meu cupom, tá bom? E a Shein tá gostando disso, a tanto que ela já pediu pra me escolher mais peças. Muito obrigada mesmo, de coração. E também quero falar pra vocês, gente, que ainda tá com a campanha, tá bom? Doze do doze. Que você tem 85% de desconto em cada compra. Frete grátis a partir de R$49,00. E o desconto vai até o dia 31 de dezembro. E você usando o meu código também do cupom que tá passando aqui, ó, e tá na descrição do vídeo, você ainda ganha mais 15% de desconto. Então não perca essa oportunidade, aproveita aí nas suas compras e quando for comprar, coloca o meu código, tá bom? Que isso tá me ajudando demais, demais, demais mesmo. E muito obrigada a todos vocês. Sim, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, né? A toalhinha do Gustavo. Eu já abri porque eu sou ansiosa, né, amor? Sou ansiosíssima. O que me deixa mais feliz é vendo o sorriso dos meus filhos. Senta ali, mamãe, como eu tô gravando. O que me deixa mais feliz é vendo o sorriso deles quando chega assim essas coisas pra eles. Sabe, ai, Maria, que não chegasse nada pra mim, só pra eles. Que as felicidades deles é a minha. A toalhinha do Gustavo, a cara dele ali, ó. Eu vou mostrar ele porque ele tá sem bruxa, amor. Com o coelhinho da rua. Ai, que foda como eu tô feliz, amor. Tem um coelhinho ali da rua. O tecido dela é igual aquela da Luísa que eu mostrei pra vocês, ó. É um tecido assim bem fofinho mesmo, gente. O bom das peças da Xem, meus amores, é que... Quem compra sabe, né? É que são de ótima qualidade, gente. Entendeu? São de umas qualidades assim perfeitas mesmo. Ai, aqui tem esses detalhes aqui, amores, ó. Um coelhinho em cima da lua. Um coelhinho em cima da lua, né, Tavo? Sim. Ó, mas ele tá feliz, né? Pai? Sim. Fala pra mim, não tá feliz? Sim, eu tomo muito. Com a roupa, com a toalha, né? Com sapato, tudo, né, amor? A Luísa também. Eu nunca tinha uma toalha dessa. Dessa daqui não, mas meu filho já teve toalha. Já veio que tirou minha roupa. Sim, amores, é porque ele tá dizendo que nunca teve uma toalha dessa, que teve... Tem esse desenho, entendeu? Sim, aí é assim, né? É enorme, amores. Ó, é grande mesmo. Ó o tamanho dessa toalha. Né? O do Tavinho. Botei, Tavinho, né? Isso aqui embaixo. Abaixa. Aí, amores, veio aqui também a da Isabelinha. Tá feliz, Isabel? É de coelhinho. Ó, a toalhinha veio nesse pacotinho aqui, meus amores, ó. Isso aqui tá acontecendo, amores, graças primeiramente a Deus, né, gente? Que a gente não pode esquecer que tudo é da vontade de Deus. A Xen, né, por ter me notado, é a vocês que estão usando meu cupom, meus amores. Se vocês não tiverem usado meu cupom, a Xen não ia mandar conta pra mim. Tá bom? Por isso que eu amo vocês, gente. Gente, vocês e o fô da mamãe, é legal e engraçado. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Aí, gente, a da Isabelinha é do mesmo jeito, meus amores, ó. Do mesmo tecidinho. Deixa a mamãe falar, tá? Ó, mesmo tecidozinho. Todas são assim, gente. Fofinho, um tecidozinho tão gostoso, sabe? Aí é grande também, ó. Enorme, enorme mesmo. Ó, grande. Aí aqui, ó, tem esse detalhezinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Um coelhinho, ó, orelhinho, ó. Tem até o olhinho. Tem até o olhinho, gente. Ela tá dizendo. Aí é assim, ó. A toalhinha dela, linda. Linda, linda, linda. Da lua eu mostrei pra vocês naquele dia, não foi? Deixa eu mostrar pra vocês. Toalhinha da lua. Desse mesmo jeito, mas só que ela enlaranjada, né? Tá? Bota aí dentro do saco. É rosa. É rosa. Essa aqui, como é o nome que eu esqueci. É o roupão do papai. É tipo um roupão. Eu vou deixar a foto aqui de cada produto pra vocês verem. O Luiz sempre quis um bicho desse aqui, que é o seu nome. Acho que é roupão que eu esqueci, amores. É tu olha. Tipo um... Peraí, amor. É um roupão. De dormir, ó. Não é lindo, gente? Meu cabelo. Segura. Ó. Porque tá caindo é tudo aqui, amores. Olha, gente. Ele não tá aqui pra experimentar. Eu tenho que postar esse vídeo ainda hoje. Eu vou deixar aqui do lado a foto. De como é que fica no corpo. Ele é assim, ó. Gente, olha o tecido disso aqui. Olha o tecido disso aqui. Porque se o Luiz vai querer uma toalha... Aí assim... Não vai ir, gente. Deixa eu escolher o que é que eu quero. Aí ele escolheu um negócio desse aqui, ó. Né? Que é assim. Aí vem com cordão pra amarrar no meio. A foto tá aí pra vocês verem, ó. É lindo, gente. É lindo. E de ótima qualidade. Ótima qualidade mesmo. Da mamãe, ela engana o papai. Aí eu também pedi... É, eu também pedi um pra mim. Bota aí, mãe. É grande. Aí eu pedi um pra mim também. Gente, o bom da Shein. É que a gente nunca possuiu essas coisas assim, sabe? E a Shein tá dando essa oportunidade pra gente. Vamos olhar. A Shein é top. Top, top. Gente, o meu é o tamanho. É isso aqui. Esperar a mão de Deus, ó. Eu vou experimentar depois pra vocês, ó. Ele é um negócio também de frio, né? É bom. É pro inverno, né, amor? Gente, tem um capuzinho. É. É coelhinho. Tem a orelhinha. Aí eu escolhi uma toalha. Aí disse, não, Luiz, eu escolhi um negocinho desse aqui também pra mim. Quando a gente tá com frio, é bom a gente botar, deitar, assistir filme, né, gente? Ó, no fim eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Aí tem um cordãozinho aqui também, amor. Ó, pra amarrar. E o tecido dele é diferente do do Luiz, ó. É assim também, fofinho. Entendeu? Aí tem esses bolsinhos aqui, gente. Ó, na frente. Ó, tem bolsa aqui na frente. Gente, é lindo, é lindo, é lindo. Aí como eu falei pra vocês, né? Eu escolhi a toalha. Aí eu não, ficar com um negócio desse aqui pra mim, que eu acho tão bonitinho, sabe? Quando eu vejo assim, as pessoas assim, filme com eles assim. Eu acho tão fofa. Aí eu aproveitei e pedi pra mim. E, gente, por último, eu pedi aqui a roupa, né? Pra Luiz aqui. Como eu falei pra vocês, tudo aqui, mãe. Ia ser da Isabelle. Aí já que veio o tênis da Isabelle e não veio o da Luiz, aí eu vou dar pra ela, né? Aí a da Isabelle a gente compra. Olha, amor. Que lindo. É o bom é que cada um, cada um não sai perdendo nada, né? A Luiz tava ganhando a roupa, a Luiz tava ganhando a roupa agora e a Isabelle ganhando o tênis. Eu gostei. Ó, vou deixar a fotinha aqui também, gente. Olha que blusinha fofa. Aí, quando é pra criança, vem assim, no pacote, meus amores, ó. Ó, Shein Kids. Entendeu? Eu amei. Aí veio essa blusinha, aquela manguinha comprida, ó. Esses detalhezinhos aqui na manga. É de Natal, ela. Vai pedir pra usar no Natal, né? Aí veio com a sainha. Tá vendo? E a sainha é tipo um macacãozinho. Eu vou botar no corpo dela já já pra vocês verem, ó. É assim, né? Aí tem as alçazinhas, ó. Gente, é a cor mais linda do mundo. E o tecido. É um tecido assim, sabe? É... Sei lá, esse negócio maravilhoso. É um tecido assim que não rasga fácil. Ó, um tecido grosso. Entendeu? Ó. E ele chico. É um açaí, entendeu? Aí agora eu vou colocar aqui na Luísa pra ela experimentar, pra mostrar pra vocês. A moça ficou assim, ó. A roupinha na Luísa. Vamos pra cá, Mocinha. Olha, gente, que linda, ó. Essa aqui, a botou aqui por dentro. Tem um botãozinho por dentro, ó. Aí tipo um macacãozinho. Aí atrás ele é entrançado, ó. Assim, ó. A blusa fica por dentro. Aí na frente ele fica assim, né, mãe? Dá um beijo pra menina. Olha, que lindo. Meus amores, vou experimentar aqui pra vocês e eu vou, ó. Certo? Ó. Olha, ele é assim, ó. Coisa mais chique e linda. Tô brincando, gente. Aí ele é assim, né, ó. Peraí. Olha, gente, que chique. Tô brincando, moça. Vamos nos provar aqui, amor? É assim, ó. Ele é assim, ó. Aí aqui vem o cordão. É pra você tá amarrinho. Olha, gente. Aí, gente, tem um capuzinho aqui atrás, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ele é assim. Que coisa fofa, gente. Olha que coisa maravilhosa, amor. É assim, ó. E olha o tamanho. Ó. Muito fofa. E é isso, meus amores. Essas foram as coisas que chegou da Shein, tá certo? Vai chegar mais coisas novas por aí, mas eu não sei quando, tá bom, meus amores? Talvez chegue nesse mês ou no outro. Não sei. Mas quando chegar eu mostro pra vocês, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui, meus amores. Não esqueça de dar uma olhada lá, né? Nas corras da Shein, no site. Aproveite aí os 85% de desconto. Usando o meu cupom também você vai ter mais desconto ainda, tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus abençoe a família de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo.